Ó, gente, achei essa loja aqui que vende chips de unhas e unhas. Essa unha média aqui R$ 8,00. R$ 7,80. R$ 4,50. O alicatinho aqui não tem o preço, esses daqui. Mas esse daqui da Macrylan, tá R$ 12,00. Aqui tem aquelas borrachinhas, ó, pra fazer a lixinha. R$ 15,00. Alicatinho R$ 12,00. Ó, o alicatinho da Rica, que é um alicatinho melhor, R$ 24,00. Um joguinho com a espátula, ó, R$ 38,00. Essas unhas aqui R$ 4,50, ó, que bonitinha, de unicórnio. Aí tem essa aqui também R$ 4,50. Tem vários modelos, ó. R$ 7,00, 12 peças só. Essa mais colorida, R$ 10,00. A lanterninha, R$ 18,00. R$ 5,00. Chips, R$ 14,00. O leitor, e o transparente, R$ 11,00. Molde F1, R$ 24,00. Esse outro aqui, ó, R$ 22,00. Aqui também tem umas espátulas, onde... Tá na faixa de R$ 15,00. Tem mais barata também, essa aqui tá R$ 8,00, ó. Kitzinho de broca, R$ 38,00. Kitzinho de broca polidora, R$ 14,00. Esse aqui eu achei bem baratinho, nessa diamantada, tá? R$ 15,00. Vem um monte de broca nesse kit. Ó. Aí. Gente, então eu comprei as coisas aqui. Além da broquinha, e da unha, e do pincel do Macrylan. Do... Desse negócio aqui de cortar a unha. Eu acabei comprando as coisas pra tentar fazer aquela unha de acrigel. A unha que as meninas estão fazendo. De poligel. Que é esse negócio aqui. E aí, fora umas coisas pra desidratar, eu comprei esse daqui, que é R$ 6,00, pra higienizar a unha. Esse daqui é o próprio gelzinho, que é R$ 29,90. Aí eu comprei esse potinho aqui também, pra colocar... Esse potinho custou R$ 5,00. E esse potinho é pra colocar isso daqui, pra limpar no pincel. Que é o Monobel. E comprei também essas... Além disso, eu comprei um negocinho pra segurar a unha. Que foi R$ 24,00. E o pincelzinho língua de gato, que custa aqui R$ 5,90.